Música Chegou o fim de semana, já tá tudo preparado Pisei de paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos cabalizar Mas ainda tô louca com a whisky, Red Bull Piseiro toca alto e ela mexe no bumbum A farra nem conhece, nós vamos dançar rodando Piseiro do VMA, nós dançamos rebolando, rebolando We should be here, I've been waiting for this to know I've been waiting for this to know Pisei de paredão, me tornei assim ó Chama, chama, chama I've been waiting for this to know Chegou o fim de semana, já tá tudo preparado Pisei de paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos cabalizar As mina tudo louca de whisky, Red Bull Piseiro toca alto e elas mexe no bumbum A farra nem conhece, nós vamos dançar rodando Piseiro do VMA, elas dançam rebolando We should be here, I've been waiting for this to know I've been waiting for this to know I've been waiting for this to know Agafé Estudio